E aí, bom dia pessoal, começando mais uma aventura aqui dos Malas Viajantes, estamos em Foz do Iguaçu, viemos passear nas cataratas do Iguaçu, a gente vai passear pela Argentina, pelo Uruguai, pelo Chile, vamos fazer uma série de vídeos aqui para o canal para vocês, a gente está meio sem rum, sem destino certo, vai andando e vai parando onde dá vontade, conhecendo onde a gente tiver vontade, então essa viagem vai ser meio sem muitos roteiros planejados. Nesse vídeo eu vou te mostrar como é o passeio pelas cataratas do Iguaçu, caminhamos na passarela em um dos períodos mais cheios das cataratas, e depois fomos visitar o Marco das Três Fronteiras e demos uma passadinha pelo lado do Paraguai. O parque é formado por uma floresta subtropical preservada e muitas vezes no trajeto de ônibus até as quedas, a gente consegue ver muitos animais, inclusive várias espécies ameaçadas de extinção. Nós descemos na primeira parada para ir para as cataratas, na realidade a primeira parada é para fazer o Macuco Safari, que é um passeio pago à parte. Aí a gente desceu na segunda parada, é para fazer a trilha de um quilômetro e pouco para chegar até as cataratas. Aí se você não quiser fazer essa trilha, você pode ir um pouco mais para frente, que tem a terceira parada que já para lá pertinho da assarela que vai para as águas das cataratas. Quanto é que custou, Ricardo, o ingresso? Oi, R$ 90,00 por pessoa. R$ 90,00 por pessoa. Com as taxas já. Com as taxas, o estacionamento R$ 55,00. Caríssimo. Ah, é bem caro. Está a estrada, o acesso para chegar aqui, está tudo em obras, está meio que um caos para chegar até aqui. Está muito cheio, muita gente, muito turista. A gente já ouviu francês, já ouviu coreano, já ouviu inglês, está cheio de gente de fora passeando aqui. Cataratas do Iguaçu é um conjunto de cerca de 275 quedas de água no rio Iguaçu. Ela fica dentro do Parque Nacional do Iguaçu, que fica no Paraná. E faz fronteira com a Argentina, em missiones. E o parque também chama Parque Nacional do Iguaçu. Gente, olha o que tem aqui no chão. Ele está sem rabo. É considerada uma das sete maravilhas naturais do mundo e patrimônio da humanidade. Essa aqui é uma das quedas, né? Pelo que eu estava ouvindo o moço falar, essa aqui é a mais extensa. Mas mais para frente tem a mais alta. Vivendo e aprendendo, né? Vamos lá. Andando pela trilha. De um lado, água. De um lado, mato. Estou aqui com a minha capa de chuva, porque está molhando bastante. É difícil, porque aí eu chego assim, ó, e eu tenho que filmar de longe. Olha que coisa linda. Tem várias quedas menores. Gente, olha lá na frente. Não dá para ver. Tanto para acordar do que sobe. A vazão de água nas cataratas é de 1 milhão e 500 mil litros por segundo. Mas devido às chuvas dos últimos dias, esse valor está até cinco vezes maior. E é por essa razão que a gente vê que a água está escura, marrom. É porque o rio, ele vem arrastando tudo que ele encontra pelo caminho. Gente, olha isso. Que coisa linda. Está muito cheio. A vazão está enorme. Muita chuva para cá. Olha lá em cima. Caraca, muita água. O lado de lá, o lado argentino, está interditada a passarela da Garganta do Diabo. Aqui ainda está rolando, mas eu confesso que estou com medo de ir ali. Mas eu vou com medo mesmo. Vou virar, hein? Vou virar em direção à água. Vai molhar tudo. Vai ser uma vez só. Capa de chuva. O Ricardo está sem. Vai ficar muito molhado. A galera está encharcada. Uma curiosidade muito interessante é que as cataratas ficavam dentro de uma fazenda de uruguaios. E aí chegou lá Santos Dumont, veio visitar a fazenda e viu as cataratas. Ele ficou indignado que pertencia apenas a uma família. Então, ele voltou lá para Curitiba, falou com o governo. Aí eles desapropriaram as terras para que todos pudessem ter acesso a essa maravilha. É a primeira do precipício, hein, galera? Gente, vou tentar filmar aqui para vocês, mas não garanto que vai sair bom por causa da água. E aí, o que você está achando? Sim. Gente, a hora que vocês vierem aqui, a hora que sair da queda, que tem a opção de subir o elevador, vocês continuam pela trilha e aí vai ter um deck aqui que não tem ninguém, ó. Mostra isso aqui, Ricardo. Capa aqui, ó. A hora que você sai das cataratas, você pega o ônibus, a hora que você desce aqui, já tem uma lojinha aqui, cheia de bugiganguinha. Mas tem umas coisinhas bem bonitinhas, umas camisetas e uma de geladeira, bem legal. Aqui no espaço onde tem a fila para pegar o ônibus, tem uma exposição das cataratas, chama Memória das Cataratas. E tem as fotos, acho que da construção, do parque, de como era antes, sem ser explorado. Olha só. Olha como é que se visitava as cataratas antes. Não tinha estrutura de passarela nenhuma. Olha o hotel, aquele hotel rosa, ó. Olha o estilo de antigamente. Meu Deus, olha esse aqui, onde é que tá sentado. Os primeiros registros das fotos do pessoal vindo visitar as cataratas são de 1929. 1926. 1926 aqui. Esse aqui é de 1933. O Parque Nacional do Iguaçu tem 185 mil hectares sob domínio da Mata Atlântica. Mantém ainda em estado original parte de um dos ecossistemas mais ameaçados do mundo. Abriga riquíssima diversidade de fauna e flora, resguarda espécies ameaçadas de extinção e conserva no seu interior o grande número de rios e córregos. A gente saiu lá das cataratas e estamos indo em direção ao Paraguai. Vamos passar aqui pela Ponte da Amizade. Tá muita gente aqui pra passar por aqui, hein. Mas não tem fiscalização nenhuma, não, né? Por enquanto? Por enquanto é só passar. Vamos ver a volta como é que vai ser. Porque a volta eu tô vendo que tá tudo parado ali. Tem mais gente voltando do que indo. Olha a fila da volta. Meu Deus, olha o arrependimento de ter cruzado essa ponte. Olha o lado de lá. Aqui a gente já entrou no Paraguai. E a fila pra voltar pro Brasil tá enorme. A gente tá indo almoçar aqui no Paraguai, que estamos com fome. Gente, que furada, hein. Mó fila pra ir entrar no Shopping China. Muita fila pra ir embora. Fila pra tudo. Um monte de gente. Colocá-la aqui, doutor. Precisa não. Na tapa. Obrigado. Saliu. Tá bom. Fleta pinta. Colocá-la. Não precisa. Pode colocar bem peixinha essa aí, vai. Ai, ai. Quebraram? Será a nossa fila da vidro? Aonde? Não sei. Estacionamento. Não sei. Esse estacionamento é da onde? Saímos do Shopping China e a gente tá pegando uma fila enorme pra voltar pro Brasil. Já tem dez, uns quinze minutos quase de fila. Só pra sair do estacionamento. Né? Verdade. Só pra sair do estacionamento do Shopping China. E aqui, essa filinha aqui é pra passar pro outro lado da ponte. Depois eu conto pra vocês quanto tempo que levou. Aqui do lado do Paraguai. Como é que chama aqui a cidade? Você sabe? Cidade leste, né? Tem um shopping que chama Shopping Paris. Que é esse shopping grandão aqui, ó. E o Shopping China tá aí dentro desse shopping. E tem uma praça de alimentação bem grandona. E várias lojinhas. Uma eternidade depois. Estamos aqui ainda, gente. Passou vinte minutos do último vídeo que eu fiz, ó. E a gente continua na mesma rua. Já andamos um pouquinho. Cinquenta metros. Mas continuamos aqui. Agora a gente tá chegando aqui no marco das três fronteiras. Ali pra trás ficou uma roda gigante. Vamos ver se eu consigo pegar ela depois de outro ano. Ele tem uma ponte estalhada que tava bem bonito de longe. Três fronteiras. Depois do perrengue todo lá no trânsito pra sair da parte do Paraguai. A gente veio aqui pro marco das três fronteiras. Olha lá as três bandeiras lá, ó. E agora a gente vai descobrir quanto custa, como é que funciona. Olha a ponte. Um pedaço da ponte estalhada ali. Já descobrimos, já pegamos o bilhete, já pagamos. Cinquenta reais por pessoa pra entrar aqui. Gente, é tudo caro aqui, viu? Não é barato não. Ó, aqui já tá com a decoraçãozinha de Natal. Aqui tá mostrando o mapa. As cataratas aqui. Elas tão pra lá, ó. Esse aqui é o Rio Iguaçu. Esse aqui é o Rio Paraná. Lá tá o Paraguai. Aqui onde eu tô tá o Brasil. E ali na frente tá a Argentina. É legal, assim, pra viver, mas não acho que vale cinquenta reais, não. O Marco das Três Fronteiras nasceu como um símbolo da amizade entre os três países. E aí, do lado brasileiro, foi construído um obelisco em 1903. E mais tarde ele foi pintado com as cores da bandeira do Brasil. Aqui no Marco das Três Fronteiras acontece a noite um show de dança com a apresentação de um minueto europeu. Dizem que esse show vale a pena sim, que é bem legal. Mas a gente não foi. E aqui na estrutura tem comes, bebes, lembrancinhas. Aqui no Marco tem chafariz. E é isso. Tem um restaurante aqui também. Além das besteirinhas que tem pra lá, tem restaurante. Tem um parquinho pra criança. O parquinho tá bem legal, ó. Pra quem tem criança vale a pena. Aqui tem uma lanchonetezinha. E ali estão simbolizando o que é natural. Ali fizeram o Marco das Três Fronteiras. Já tomamos sorvete, já tomamos um suco, já vimos tudo que tinha pra ver. Ainda embora a gente achou umas plaquinhas. Aqui ele fala sobre as missões jesuíticas. Aqui ele fala dos guaranis. E aqui ele fala das missões jesuíticas dos bandeirantes. Pra quem gosta de história, é um prato cheio. E aí E aí Tchau.